Nossa, as meninas estão demorando demais. Logo no primeiro dia de férias, tanta coisa pra gente brincar e não temos tempo. Que delas que não chegam nunca? Júnior, Júnior! Vamos lá, Vi! Vamos! Vamos chamar a Mi pra ir no parque hoje. O que você acha? Acho que legal. Oi, amigos! Oi, Júnior! Chegaram! Tavam demorando. Não, é? A Vitória se arruma. Ai, 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 tão lenta. Essas meninas se arrumando, sei bem como é, né? A Mi deve estar aí também se empiriquitando toda, porque o telefone ela não tá atendendo. A gente liga e nada. Ah, então eu vou bater aqui na porta dela, porque a gente tem que aproveitar ao máximo as nossas férias. É verdade, vamos lá. E chegou um parque novo na cidade. Ai, eu tô tão ansiosa pra conhecer. Pois é, que nem a Mi que não vem. Mi! Mi! Acorda, Mi! Será que ela ainda tá dormindo? Hã? Que barulho é esse? Que algazarra toda é aquela lá fora? Quem ousa atrapalhar o meu filme do Netflix? Ai, minha nossa. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Tauki-tauki-tauki! Ai, Vitória! Júnior! Oi, Mi! O que você tá fazendo aqui, pessoal? Entrem, por favor. Obrigada, limpei o meu pezinho. Mi, você precisa vir com a gente. A gente precisa aproveitar os nossos dias de férias que chegaram. É férias, Mi! Vamos sair! Peraí, e pra onde? Do que vocês tão falando? A gente pensou em ir no novo parque de diversões que abriu aqui na cidade. Parques de diversões? Ah, não! É, vamos se divertir um pouco. É férias, Mi. Deixa de ver filme se tu ver depois. Para com isso, gente. Eu tô muito cansada desse ano que foi super puxado. Eu tava louca de vontade de assistir a filmes e de ler todos os livros que eu separei. E eu nunca gostei de parque de diversão. Ah, mas vai ser divertido. Vai ser algo bem legal. E eu acho que a gente pode fazer um desafio contigo. Um desafio? O que vocês acham, menina? Eu também tava pensando na mesma coisa. Eu acho que a gente tá pensando por telepatia, Júnior. Será que a Mirelle vai conseguir? Eu achei. O que vocês tão querendo dizer? A gente tem uma proposta pra te fazer. Tá, fala. Já que tu não gosta de parque de diversões, a gente quer que tu experimente um pouquinho disso pra ver se tu vai curtir como nós. A gente vai fazer o seguinte. É um desafio pra ti. Eu quero ver tu dizer sim hoje por 24 horas. Isso. Se eu conseguir falar sim em todo parque de diversões, a gente paga teu ingresso e ainda paga todos os teus lanches. O que que tu acha? Dizer sim pra tudo no parque de diversões. Isso. A gente paga o teu lanche. A gente paga... A gente pode te dar até um prêmio se você aceitar. Ai, minha nossa. Em que confusão que vocês vão me meter. Eu primeiro quero saber aí, pessoal. Vocês acham que eu devo dizer sim? Digam nos comentários. E já deixem muito like nesse vídeo de novelinha. Ai, eu tô com medo. Mas se tem uma coisa que eu mais gosto do que desafio é poupar dinheiro. Então eu vou dizer sim. Ai, eu sabia, amiga, que você ia aceitar. Então vamos nos divertir. Bora partir pro parque. Chegamos, gente. Ai, minha nossa. Nossa, até que é muito lindo esse parque. Mas eu tô com frio na barriga. Eu não tô com bom pressentimento. Então assim, ó. Vamos começar com uma coisinha bem light? Uma coisa light? Tá, tá. Quero. Carrossel. Não. Não. Carrossel não. O que é light? Mas algo assim, algo bem de leve pra te começar no parque. Vamos pegar esse elevador aqui? O quê? Esse elevador? Você vai... Esse elevador, eu já sentei. Nossa. Senta-me, senta-me. Senta-me. Tá bom, tá bom. Eu vou sentar. Vai lá, você. Ai, tu, Ana, tu não vai vir com a gente. Ah, mas eu já vim ontem. Eu já experimentei esse elevador. É muito maneiro. É muito legal. E não dá medo? Não, é. É moleza. Você vai amar, amiga. Ah, então tá bom. Vamos lá. Tô preparada. Então, Mi, se prepara pra aventura. Em 3, 2, 1, foi. Ah! Ai, minha nota. Que legal. Ó, tamo subindo. Que medo. Ai. Ai, eu tô te pulando na cara. Muito. Não. É muito alto. É muito alto. Agora ele vai descer. Vocês estão prontas? Calma, dá pra ver o parque todo. Olha só que coisa mais linda. Gente, eu tô ficando com vertigem. Eu tô começando a ficar tonta. Calma, Mi. O brinquedo travou. É só... Aperta aquele botão ali no lado. Ah, eu achei que o brinquedo tinha estragado. É só apertar aqui pra descer? Sim. Cuidado pra não cair. Tá bom. Ai, minha nossa. Socorro. Ah, eu quero sair logo daqui. Alguém me tira. Mãe, eu amo esse brinquedo. Ai. É muito legal. Eu não gostei nem um pouco dele. Eu quero ir jogar brinquedo de argola. Eu quero uma coisa mais tranquila. Ah, não. Não, amiga. Você vai ter... Lembra do desafio dizendo sim, né? Pra tudo no parque. Ai, por que que eu fui me meter nessa? Mas eu tenho um brinquedo legal aqui do lado. Mi, vem cá. Aqui do lado? Olha isso aqui que bacana. Vamos dar um looping? Um looping? Como assim? Ai, minha nossa. Calma, calma lá. Eu vou primeiro mostrar pra ti. Tu vai ver como é que é. E quero ver tu fazer igual depois. Ah, então tá. Então vai tu primeiro que eu quero ver. Vai lá. Vou te filmar. Pega o carrinho. Tá bom. É moleza. Esse é muito... Ele vai nos levar até o outro lado. Ok. E aí começa a diversão. Olha só. Uhul. Uhul. Um looping. Isso. Até parece mais tranquilo esse. Acho que você vai encarar. Oi, Ana. Mas você vai ter que responder a palavra secreta. A palavra é... Você aceita ir nesse brinquedo sim ou não? Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Acho que ela vai ganhar o desafio, hein, Vi? Vamos lá. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Uhul. Uhul. Vai, amiga. Você consegue. Vai lá. Nossa. Socorro. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito difícil. Eu não tô gostando disso. Não. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Eu quero parar. Eu quero parar. Por favor. Faz parar. Ai, meu Deus. Calma, amiga. Tá divertido. Eu tô enjoada. Levanta as mãos e vai. Ai, como é que eu faço pra voltar? Vai lá. Vou tentar de novo. Ah, socorro. Ficou tudo de ponta cabeça. Ai, ai, parou. Ufa. Ai, que nervoso que eu fiquei, gente. Bom, vamos fazer o seguinte. O quê? Já que ela achou isso aqui um pouquinho radical, vamos no mais light pra ela agora? Vamos. Vamos lá no gira-gira. No gira-gira. Vamos dar essa colherinha pra ela. Vamos. Gira-gira de criança, Mi. É, Mi. É, coisa de criança, né? Ó, tu quer ir nesse? Tá, eu vou ir nesse então aqui. Acho que não vai acontecer nada de ruim nele, né? Eu não. Bem, vizinho. Tá. Vai lá, gente. Sentem-se nos seus lugares, que eu vou ativar aqui a alavanca. E sobe bem rápido. Isso. Se preparem pra aventura. Ah! Minha nossa! Uhul! Socorro! Eu caí da cadeira! Eu tô girando! Eu tô ficando tonta! Ai, não! Eu vou... Ah! Eu vou vomitar! Ah! 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 Eu falei pra vocês que esse negócio não ia dar certo! Eu não nasci pra parque de diversão! Eca! Eca! Para logo esse brinquedo, que eu não paro de... Desliguei! Até eu fiquei tonta! Ai, nossa! Até eu fiquei tonta! Esse brinquedo realmente... Tô sem fôlego, gente! É radical! Isso aqui, eu não sabia que era assim! Uau! Você é baixada? Cuida pra não pisar do vômito! Cuida ali pra não sujar o pé de vocês, mas... Ah, fala sério! Vocês não tem nada mais tranquilo assim pra gente poder fazer nesse parque? Ah, amiga! Mas até que foi divertido! Vai! E aqui tem uma coisa que você gosta? Tem? O que, Vitória? Parque aquático! Parque aquático! Viva! Finalmente! Eu amo água! Eu amo água! Vai, me mostrem onde é esse parque aquático! Olha que lindo, Mi! Deixa eu ver! Vem, Júlio! Gente! Tá chegando! Tá chegando! É só pra subir aqui? Uau! Que tobogos gigantes! Em qual vocês vão? Quero saber! Eu vou no mais alto! Olha esse roxo aqui, ele é radical! Eu vou subir aqui nesse do meio! Ah, eu vou ir no mais alto de todos! Eu também! Que é nesse daqui, ó! Vamos lá! No vermelho! Gente! Ah, eu tô com medo! Muito, muito alto! De parque aquático eu não tenho medo! Eu adoro! Eu quero ver vocês dizendo sim pra vir nesse toboágua muito gigante! A vitória já chegou! Viva! Viva! Um, dois, três e... Uhul! Vamos descer, galera! Vamos descer juntos! Que bom! Uhul! 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 Peixinhos bonitinhos! É muito divertido! Que legal! Eu tô adorando esse parque aquático! Que lindo esses peixinhos! A água tá tão refrescante! Ai, depois desse susto todo que eu tomei, eu merecia um pouco de descanso! E vocês tinham razão, pessoal! Até que essas férias vão ser realmente muito divertidas! Falei que você ia gostar, amiga! Galera, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje! Super divertido e cheio de desafios! E se tiverem gostado, já sabem o que fazer! Deixar um like! Se inscreverem no nosso canal e no canal da Anny da Vitória! Que tem um vídeo com a gente de Roblox Fashion Famous! E também coloquem um emoji secreto de peixinho nos comentários! E se vocês quiserem continuação da gente se divertindo ainda mais nesse parque, digam pra gente nos comentários! Hoje a gente vai ficando por aqui! Um grande beijo! Like favorito sempre! E tchau, tchau! Boas férias, pessoal! Até mais, gente! Tchau, galerinha! Boas férias! Tchau, meus amores! Beijão!